Oi galerinha, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal E desta vez eu tô jogando Fox Land 2, eu tô jogando junto com meu pai E aí pessoal? E galera, a gente vai fazer a primeira fase aqui Tamo jogando nós dois aqui, vamos vender a raposinha Ah, tá aqui junto Tô aqui na frente Já pega aqui na primeira Pra mim que eu não tinha aqui Tinha, faltou a terceira E aí, como é que faz pra mim né? Tinha pra trás E aí, e aí Chegou o bloco Tá, tá Tá, tá W4 vs G's E aí E aí E aí E aí Tá tudo isso aqui Faltou a moça que tava aí É Faltou uma moeda, vamo 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 tentar pegar essa moeda E aí E aí Fugiu? Eles tão indo lá com a base deles É uma base deles E aí Praticamente isso daí Praticamente isso daí que tá no deserto Deixa eu ver Vamo aqui tentar achar essa última moeda que faltou aqui Pra pegar todas as moedas Não deixar nenhum Não deixar nenhum Não deixar aqui pra trás Ah Estou lá aqui já Só passando fase Eu acho que então Pegou o resto? Não, não precisa de novo Só passando fase de novo É verdade Mas eu consegui a sensação também Talvez eu colar Isso daí Agora sim O que é isso? Ah Então estamos vendo a fase A fase que estamos vivendo Ai 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 Vamos para a segunda fase Vamos para a segunda fase Vamos para a segunda fase Acho que aqui não vai tentar Quanto hein Pior que tu tinha Pegando a primeira guerra Espera aí Eu vou fazer aqui Não tem a raiva Se você for vai de uma vez Não sei o que é isso Tem dois Tem dois a tela ficar lá Não tem dois Tem dois Eu acho que eu sei Onde que está a moeda Vamos voltar na fase Para pegar outra moeda Hum Vamos passar a feira de novo Vai, vamos... Tá aqui, pera um pouco. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí... Aí eu só vou sentar agora. Mais uma fase 100%. Inclusive, eu não preciso. Por enquanto tá fácil, acho que depois vai ficar mais difícil. Principalmente quando eu for derrotar, ela é o segundo e chega. Vamos ver aqui pra trás. O primeiro sempre volta. Tipo, acho que é que não. Talvez é em cima. Vamos lá... Ah, é o segundo e sei. Tem que ir lá, porque é o segundo e sei. Aí acaba que eu vou voltar. Eu tô limpo e eu. Não, não, não. Vai, volta aí. Eu vou ver o segundo e sei. Só que eu vou te perder. Agora eu vou te derrotar aqui. Tá baixo, pede. Vai, volta aí, pede. Mas eu achei que não vai ter ruim porque eu tenho uma mãozinha aqui. Mas eu sei que pode pular, hein. Eu tenho uma mãozinha aqui na frente. Deixou... Oh, shit. Eu não tenho mais vida. Não, é... Eu não vou pegar a moeda do cemol Ah, mas aqui Tem que bater frente Não, vai ser loucura, vai devagar Calma, vai devagar Vai devagar Eu acho que não vai nem devagar Ai, meu Deus do céu Não tem que ser afugada Tem que ser mais Tico, calma Aí é nosso peito A gente ia aparecer no cemol A gente vai cair ali Não pode ficar pulando na hora Nove moedas Até agora a gente pegou todas as moedas Vamos ver nessa fase aqui Um, quatro Mundo um, fase quatro Vamos voltar Primeira coisa é voltar Vamos descer aqui Vamos descer primeiro Então a gente vai pra cima Como é que desce? Ah tá Ah não, peraí, tem coisa aqui em cima Não, depois a gente vai Depois a gente vai lá Tem que escolher um dos caminhos Vamos por baixo Vamos ver A gente vai ter que vir na fase de novo Olha, volta ali Fica aqui Isso Aí, pode vir Pode ficar mais pra trás Que eu vou pular ali Não Mais perto da beira Fica mais pra lá Daí vai dar pra mim ver né Aí, fica aí Só aí Agora você Não pula duas vezes Pula só uma Agora Agora Só uma de novo Agora Agora você tem que pular ali Cuidado Tem que ser o outro lado Tem que começar por ali Começa a pular ali Isso Não, não, não Tem que ser pra cá Começa aqui Vai, é Vai, vai Chega Você tem que ser o outro lado Lê Olha Aí Olha Pera provided Que eu faithful Tu Teve Um Du Dbb Glut 했는데 Chega R Dim Red A gente tem que ir por cima, aquele caminho que ficou ali, abriu mais duas fases, uma fase especial e outra fase normal. Só vamos pegar a moeda que a gente vai na especial primeiro. A especial acho que foi aquela lá que eu abriu. Tá grossinho ali que a gente não abriu, deve estar aqui a outra moeda. Acho que não é aqui ó, porque... Não vai pra ele, dá pra ir pro outro lado. Não, pode descer, pode cair. Isso é pra lá, pra lá. Isso aí, pegou. Ah, ali a gente também já entrou, né? É ali. A gente se por aqui, eu acho, vai ali, vai ali. Qual parte? Ah, acho que você não tá lá embaixo. Você tá lá embaixo, hein? Ai, gente, olha aqui se é o seguinte. Acho que você não tá lá embaixo, acho que já entrou aqui, se não for lá pro final. Eu acho que vocês viram ali, se eu não fui lá pro final. E aí E aí E aí Mas então galera, a gente vai encerrando o videozinho por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like, não se esqueça de se inscrever E até a próxima galerinha Tchau pessoal, até mais